Bom, galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar E ela só vai continuar se você arrebentar o botão do like E dar uma cabeçada no botão do like, beleza? Então vamos fazer um combinado, galera Se esse vídeo chegar a 20 mil gosteis A gente vai ter um episódio especial de meia hora de Boruto Então, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo, demorou, galera? Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e tchau! Ai, tá todo mundo sabendo já que eu vou casar Ai, meu Deus do céu Isso que a Sarada queria um casamento pequeno, né? Ai, meu Deus do céu Eu tenho que falar com o Tio Sasuke sobre esse casamento Que... Ah lá, ah lá, vindo Ai, meu Deus do céu, ah lá Oi, Tio Sasuke O que você tá fazendo, Tio Sasuke? Hum... Não, não, não Tio Sasuke, oi, como é que você tá? Ai, eu tô bem, mas eu tô meio bravo com alguma coisa O que? Ai, a Sarada falou que iria um casamento pequeno, né? Tio Sasuke E agora tá todo mundo da vila sabendo sobre o casamento Você tá dando risada? Você nem me deu os parabéns ainda porque eu pedi lá em casamento Ah, parabéns, Boruto, parabéns Você ficou feliz? Lógico que eu fiquei feliz Porque agora, né? Agora teremos a união de novo, né? Ah, mas eu nem pedi uma coisa pra você, né? Tio Sasuke É Você deixa eu casar com a sua filha? Deixo Ai, por aí que você jogou uma... 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 Uma marca pra você Ah, é uma marca? Engraça ou... Ou não? Lógico que não Ah, tio Sasuke, você tá me dando medo? Nunca faria isso com você, entendeu, Boruto? Você tá me ameaçando, tio Sasuke? Não, nunca faria isso com você, Boruto Sabe como a gente é amigo, né? Ai, meu Deus do céu Se eu fizer alguma coisa de errado com essa luta, eu tô ferrado, né? Ah, eu vou educar bastante nosso neto também Pra ele... Pra ele... Pra ele aprender, né? Quando você fizer maldade também, né? Já que ele vai ser bem forte Aí ele vai me ajudar também É, Tio Sasuke, eu tava vendo ele Ele realmente tem um olho de cada Sim, então Mas... Então, esse é o problema O quê? Tipo, você sente uma presença dele, né? Quando você tá perto Você sente uma presença Porque ele tem um chakra imenso, né? Sim, eu consigo sentir ele Agora, ó Vem aqui onde eu tô Vem aqui onde eu tô Aqui, ó Aqui, ó Presta atenção Ó, presta atenção Vê se tu não tá sentindo alguma coisa É verdade, mas... Ele não tá na sua casa Lá nos UTIAS? Lá atrás, não? Então, isso que é o problema Eu tô sentindo o mesmo chakra aqui O meu... O quê? Será que meu filho tá aqui em algum lugar? Vamos procurar Não, mas eu tava... Então, isso que é o problema Por isso que eu vim pra cá Eu tava lá, lá perto Aí, tipo, eu comecei Eu senti aqui o chakra O mesmo chakra Aí eu comecei a procurar Não tinha nada aqui Ai, meu Deus do céu E será que não tem realmente nada? Não tem nada aqui Deixa eu procurar também Deixa eu procurar também Tio Sasuke Tio Sasuke O quê? Olha ali É muito parecido com ele Só que um... Saruto! Não é ele, Tio Sasuke Ele é um bebê ainda Por que que... Por que tem um garoto ali? Ele é muito parecido Olha os olhos Ele tá com... Ele tá com o Hanzenga na mão Ai, eu já sei o que que é, Tio Sasuke O que que é? O Routimaru Ele fez um pequeno corte no braço do meu filho E pegou o DNA dele Então ele fez um clone dele Ah, não, 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 não Não pode ser Isso não pode ser verdade Não, não, não E a gente enfrenta ele ou não? Como que eu vou bater numa pessoa Que é igualzinho ao meu filho? Ele pode ter células do Mitsuki também Será? Imagina um poder aumentado ainda Com os poderes do Routimaru Meu Deus... E se o Routimaru colocou o poder do Hashirama Também dentro dele? Que nem aquele esquadrão antigo Que tava tendo aqui antigamente E se estavam usando o poder do Hashirama Mas eu matei o Routimaru Você não matou o Routimaru Ele não morreu? Não Ai, meu Deus do céu Então eu vou enfrentar ele, Tio Sasuke Eu vou enfrentar ele Eu não vou deixar uma pessoa Com o mesmo rosto do meu filho Fazer alguma maldade, Tio Sasuke Não, não, não Vamos enfrentar ele É lógico que eu também vou enfrentar Vamos então Vamos então Renegando do Sharingan Meu Deus, ele brilha, Tio Sasuke Olha isso, ele parece Meio que uma divindade, não sei Olha isso Meu Deus, ele parece um Otsutsuki Meu Deus, ele é muito forte Meu Deus, olha isso Vai, vai, vai Ele nem tá com o modo Kurama ativado, Tio Sasuke Olha isso Ai, vamos pra cima dele Eu acho que ele já Ele já meio que já parece Ele parece que ele já tem o modo ativado Tá percebendo? Meu Deus, ele consegue fazer um Rasengan Quase infinito lá Ele não tira o Rasengan da mão, Tio Sasuke Meu Deus Ele é um Otsutsuki Ai, meu Deus O Routimaru Chidori Fez isso com o meu filho Por que que o Routimaru fez isso? Cadê você? Não, não, não Chidori Você não é o meu filho Você é uma cópia mal feita do meu filho Você para Olha os olhos, Tio Sasuke Os olhos dele Olha os olhos dele Garoto Garoto Olha os olhos dele Eu não vou bater numa pessoa que é igual o meu filho, Tio Sasuke É meu filho Ele reivindou uma kunaininha Será que ele tem os menos poderes do Rinnegan? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu acho que ele tem Eu acho que ele tem Ele conseguiu reivindar uma kunaininha Meu Deus Ele é forte, Sasuke Olha, ele não morre Ele aguenta um Rasengan muito forte Meu Deus Eu vou fazer um Rasengan muito forte Ele agora, Tio Sasuke Olha isso Olha isso Ele aguenta Ele aguenta Fica um pouco aí Eu vou concentrar um pouquinho de chakra Boruto O que que você vai fazer? Calma, Boruto Concentra chakra aí, por favor Tá bom, tá bom Fica aí, fica aí, Boruto Eu vou tentar uma coisa muito importante O que que você vai fazer, Tio Sasuke? Prepara-se, prepare-se Fica aí, fica aí, Boruto Tá bom, eu tô aqui Mas ele tá aqui embaixo de mim Cadê você, Tio Sasuke? Cadê você, Tio Sasuke? Você não sabe o que que vai acontecer O que que você vai fazer? Eu vou pra cima dele, Tio Sasuke Isso, isso Eu vou pra cima dele, então Isso, pode ir, pode ir Tá bom, tá bom Eu vou batalhar contra ele Ai, meu Deus do céu O que você tá fazendo, Tio Sasuke? Você logo vai ver Ai, achei que eu tinha Meu Deus, ele tá falando Vem cá Tá usando o Sussano, Tio Sasuke Meu Deus Lógico Meu Deus, cuidado Cuidado com esse Sussano Isso, ele vai, vai atacar Ele vai atacar, ele vai atacar Muito bem Sussano, vai Ai, meu Deus do céu Ele é muito forte, Tio Sasuke Olha isso, ele aguenta Ele tá aguentando O meu Rasenha O meu Monokurama O seu Shidori E o seu E o seu Sussano Meu Deus Que criança é essa, Tio Sasuke? Meu Deus Que célula é isso? Meu Deus Meu Deus do céu Ai Meu Deus, eu achei que ele tinha morrido agora Achei que ele tinha derrotado Ai, não, 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 não Olha isso Ele não morre Ele não morre de jeito nenhum Ai Vai, 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 vai Pronto Muito bem Pronto Será que ele vai voltar Ele só tá parado no chão ali Eu acho que ele vai voltar Ai, meu Deus do céu Será que além de ser tão poderoso assim Ele é imortal que nem Urochimaru? Será que ele é imortal? Será que ele tá com as células Não, parece que não, Tio Sasuke Parece que ele tá Só tá aqui mesmo Meu Deus Você viu o poder dele, Tio Sasuke? É muito impressionante Ele aguentou o seu Susano O meu Meu Rasanga O meu Modo Kurama E o seu Shidori, Tio Sasuke Você viu isso? E ele é apenas um bebê ainda E ele tem apenas as células do meu filho Um pouco das células Imagina o que o meu filho ia poder fazer, Tio Sasuke Então imagina Nossa, seu filho vai ser muito forte A gente tem que educar muito bem Não pode entrar mais influência nele, entendeu? Meu Deus do céu Isso é verdade Mas a gente tem que cuidar mais ainda dele, Tio Sasuke Porque se o Orochimaru pegar ele Ou o Krono Tutsuke Ou o Kawaki A gente tá ferrado, Tio Sasuke Isso mesmo, então A gente vai deixar o corpo dele aqui mesmo? Ai Eu acho que isso Eu vou levar ele pra algum lugar Vou tentar falar com ele Talvez ele também tenha consciência Não seja que nem Ele não deve ter, Tio Sasuke Ele... Não sei Ele é apenas uma cópia do meu filho Não tem que ter dois filhos Eu vou... Eu vou prender ele E vou interrogar ele Você tem certeza disso? Vou Ai, tá bom Então você faz isso? Vou Vou fazer isso E se ele se revoltar contra você, Tio Sasuke? Não vai Eu vou prender ele E vou fazer um selamento de chakra Ele não vai poder usar nagda de chakra Dentro desse lugar Certeza que você sabe fazer isso? Sim Ai, tá bom Mas depois a gente tem que Sei lá Deixar ele preso Não sei Lógico que a gente vai fazer isso Se ele é uma entidade super maligna A gente vai prender ele Ai, tá bom Eu vou pra casa agora, Tio Sasuke Meu Deus O que foi essa força Dessa colônia Dessa... É um clone, né? Do meu filho E meu filho apenas é um bebê E o Orochimaru já conseguiu fazer ele Pelo menos Criança Meu Deus do céu Se o Clão Totsuke O Kawaki Ou alguma coisa Pegar o meu filho Eu tô muito ferrado O que vai ser da vila? Meu Deus do céu Tá Deixa eu ir pra casa dormir Aqui Aqui Meu Deus do céu Cançou essa luta, hein? Misericórdia Volte, volte, volte Acorda Ai, calma Tio Sasuke O que é que tá acontecendo? Eu tô cansado da luta de ondas Deixa eu dormir Você não acredita Vai, acorda logo Ai, o que foi? O que aconteceu? É o Saruto clone O que é que tem ele? A gente derrotou ele já Ele tá preso Ele fugiu Mesmo com a proteção de chakra Como ele fez isso? Não sei Eu acho que ele consegue Ele acha que ele consegue Retirar esse lamento Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente tem que tomar muito cuidado Tio Sasuke Ele é só um clone E consegue fazer tudo isso Imagina Ai Meu Deus do céu O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não sei Eu vou avisar O Naruto Tá bom, Sasuke Vai lá Ah, pera Por que que eu não saio? Pela janela quebrada Ai, meu Deus do céu Então ele realmente fugiu Ai, esse é o Ultimaro Eu vou acabar com ele